Oi, gente! Eu sou a Katia Saules e bem-vindos a mais um vídeo do Intenso pra vocês. Toda segunda, já sabe, né? Às 7 horas entra um vídeo novinho pra você. Dessa vez eu separei, eu achei muito interessante, umas cantadas, um site propunha as 20 cantadas mais engraçadas. Eu só achei graça na metade, então só trouxe pra vocês aqui, eu achei graça. Tá? Que diz aqui que são, na verdade, são muito subestimadas pelas pessoas justamente por serem bobinhas. Mas eu acho que é aí que tá, aí que pega a pessoa, porque é bobinha, engraçadinha, aí vai... A pessoa tá ali desprevenida, né? Despreparada, desprevenida. O cara chega pra menina e fala assim, tem alguma coisa errada com o teu celular. Aí ela fala, o que que houve? Não tô entendendo. Ele fala assim, teu número, não tá gravado nele. Fofa, né? Eu super cairia nessa. A segunda, desculpa, mas eu acho que você tem alguma coisa nos olhos. Aí ela pisca, tenta limpar o olho e fala, não, é o brilho. Quando você me viu, ó, tá faltando isso, homens. A terceira, me beija se eu tiver errado, mas os dinossauros ainda existem, certo? A quarta, desculpa te incomodar, mas você me deve um drink. Quando eu te vi, eu derrubei todo o meu. Ai, eu achei charmosa. Eu achei. Né? O cara tem que se garantir, tem que ser foda, né? Pra falar isso. Olha, enfim, deixa quieto. A quinta, você acredita em amor à primeira vista? Ou eu preciso passar na sua frente a segunda vez? Bonitinha, né? É, ela pode parecer assim, meio brega, mas tem gente que diz que funciona. A sexta, o religioso. Você é religiosa? Porque você é a resposta pra todas as minhas orações. Fofa, respeitosa, né? Achei bonitinho. Acho que também funciona, né? A sétima, eu gostaria de ser suas meias, pois assim eu poderia estar junto de você a cada passo. Eu achei ela meio breguinha, mas achei criativa. Essa. Oitava, se eu fosse um sinal de trânsito, eu ficaria vermelho toda vez que você parasse. Apenas pra eu poder ficar olhando pra você um pouquinho mais. Funciona, né? Ah, eu gostei. Eu selecionei, porque eu gostei. A nona, você provavelmente irá presa, porque você roubou o meu coração. É, é um pouco clichê, mas é ser capaz de conquistar uma mulher, né? A décima, você tem um mapa? Porque eu acabei de me perder no teu olhar. Ah, e eu fiquei apaixonada. Se o cara me falasse, não, falasse, porque eu tô namorando, né? Então assim, eu não cairia, provavelmente, nessas aqui. Mas quando eu tava solteira, eu caía em quase todas. Eu acho muito fofo cantada. Se você tem alguma cantada criativa, escreve aqui pra mim o que você acha. Eu acho assim, mulherada, gostou do cara? Gostou da cantada do cara? Faz o carão, faz, é difícil. Mas, pô, acredita, né? Investe, pô. O cara gostou de você, chegou, teve uma criatividade. Dá uma moralzinha também. Eu acho que a mulherada tá faltando aí reconhecer também esse approach, né? Tão pouco usado hoje, que as meninas estão muito fáceis. Aí o cara, acho que nem usa a inteligência pra chegar. Mas vamos se colocar também. Vamos curtir e apreciar uma boa cantada, né? Porque tem uma coisa que minha avó fala, que mulher não tem que correr atrás, não. Quem corre atrás come poeira. Eu acho que isso funciona, assim. Você tem que ficar na tua e deixar o cara chegar, mandar essas cantadas bem legais, assim. E você dá essa moral também. Deixa conhecer, se permite, né? A mulherada reclama muito, tá faltando bofe? Tudo bem, concordo. Hoje em dia as coisas ampliaram, se dividiram, se multiplicaram, né? Ok. Mas quando o cara chegar em você, aprecia. Sem moderação. Entendeu? Eu acho assim, gente. Se você gostou do vídeo, vamos combinar uma coisa aqui entre a gente? Dá um likezinho aqui embaixo. Tá dando? Dá o like. Eu espero. Compartilha. Comenta. Escreve pra mim, eu respondo. Eu super leio tudo. Eu tô querendo mesmo melhorar pra vocês. É um canal novo. Eu conto com vocês, porque quando você se inscreve, você já recebe automaticamente. Conto com vocês, tá? Beijo. Enfim. É... Continua, né? Então, eram 20, eu separei 10. Já falei isso. Comenta essa. Precisa, né? Vai beijar. Ah, não precisa explicar. Ai. Bati aqui. Eu vou cortar aqui, peraí. Peraí, rapidinho. Ah, você não vai dar o pause? Vai? Se inscreve também. É aqui em cima que se inscreve. Né? Foi a imagem. Então, corta.